O Recife Summer School, nesse ano 2015, entra na sua sétima edição. Ele foi criado com o objetivo de preencher uma lacuna que existia aqui no Porto Digital relacionada à falta de eventos de interação, troca de conhecimento, troca de informação sobre os assuntos de interesse do nosso ecossistema. Os focos do Recife Summer School são economia criativa, tecnologia de informação e sustentabilidade sempre na perspectiva do empreendedorismo e da inovação. E aí a gente monta esse ano uma grade com 40 eventos, num programa que se inicia no dia 19 de janeiro e termina no dia 12 de fevereiro. Eventos que ocorrerão aqui no território do Porto Digital, em vários lugares, que são identificados facilmente pelo website, é o www.recssummerschool.org. E, dessa forma, a gente consegue ter uma visão panorâmica do que é o Recife Summer School nessa sua edição. Esperamos ter, neste ano, cerca de 2.500 pessoas que vêm de diversas origens. Estudantes, profissionais do mercado, gestores públicos, turistas, passantes. Enfim, esse é o perfil geral do nosso Recife Summer School. Estão todos convidados e tenham um bom proveito.